Sobre essa doença silenciosa que nos tira a felicidade, não nos deixa enxergar que amanhã tem um novo caminho, uma saída, é porque eu já passei por ela que hoje eu venho te falar que a melhor coisa que eu fiz foi buscar ajuda. Porque aí eu percebi que eu podia compartilhar com alguém os meus problemas, vi que há pesos que eu carregava que muitos nem eram meus e que eu não sei o que tu possa estar passando e que a solução pra mim pode não ser a mesma pra ti, mas há sempre uma saída. Então se hoje puder escolher, escolha não passar por isso sozinho, porque você não está só.